Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente quando lhe é encaminhado o requerimento ordinário número 209 de 2019 após questões de ordem suscitadas pelo deputado João Vitor Xavier e pela deputada Marília Campos, proferem discursos o deputado Betão, a deputada Andréia de Jesus, o deputado Cristiano Silveira e a deputada Marília Campos esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que suscitam questões de ordem os deputados Bruno Engler e Coronel Sandro a deputada Beatriz Serqueira e os deputados doutor Jean Freire, Cleitinho Azevedo Raul Belém e Coronel Sandro a seguir o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para o ordinário de terça-feira dia 12 às 14 horas, anunciando a ordem do dia levanta-se a reunião Muito obrigado, deputado João Leite Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste dou-a por aprovado Pela ordem, presidente Tenho a correspondência servida? Vou pedir para a vossa excelência ver a correspondência Com a palavra o deputado Duarte Becher para as funções de primeiro secretário proceder à leitura da correspondência E automaticamente eu te passo depois a palavra pela ordem Ofícios de números 1 e 2 de 2019 do presidente do Tribunal de Justiça Encaminhando respectivamente o requerimento ordinário 2-2-6-19 Em que solicita o desequivamento do projeto de lei 5.389 de 18 Que altera os cargos do Tribunal de Provimento E também do Tribunal de Justiça 16.646 Requerimento ordinário 2-2-7-19 Complementar 5.816 Todos contém a organização da divisão judiciária de Minas Gerais Muito obrigado, deputado João Leite A presidência passa a receber proposições E a conceder a palavra aos oradores Escrito para o grande expediente Pela ordem, deputado Duarte Becher Senhor presidente, senhoras deputados, senhores deputados Nós tivemos alguns fatos Lamentáveis, por que não dizer, tragédias no nosso país Nesses últimos dias e semanas E na semana passada O Brasil inteiro viu Aqueles garotos Da equipe de base do Flamengo Do Rio de Janeiro Que estavam alojados Em um ambiente não apropriado E isso tem sido cada vez mais confirmado E 10 atletas De idade entre 10 e 14 anos Morreram de uma forma trágica Morreram queimados Nos alojamentos do Flamengo O Brasil e o mundo inteiro Manifestou Pelo fato ocorrido no Rio de Janeiro E essa casa Não poderia deixar de fazê-lo Ao menos Com um minuto de silêncio Antes de iniciar os trabalhos Dessa terça-feira Em memória A esses jovens Que vieram para o Rio de Janeiro De muitas localidades distantes Do norte Do sul Do centro-oeste Em busca de um futuro De uma melhor condição de vida E que perderam as suas vidas De forma trágica Eu peço Portanto, senhor presidente Que a Assembleia de Minas Faça um minuto de silêncio Em honra Ao momento trágico Que as famílias estão vivendo Pelas famílias Desses dez atletas Do Flamengo Eu pediria Um minuto de silêncio Nesse momento, presidente Peço um minuto de silêncio De todos aqui presentes No O 100 Fins Um minuto de silêncio Muito obrigado, deputado Arte Bechir. Muito obrigado, deputado Arte Bechir. Muito obrigado, deputado Arte Bechir. Queridos colegas desta Casa de Leis, amigas, amigos, todos os presentes e os que acompanham pela TV Assembleia, boa tarde. A Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo 8, versículo 31, nos diz. Amém. 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 o seu amor, quero estar sempre com você ao meu lado nessa caminhada meu filho Josela Viola como posso agradecê-lo quanta dedicação e ânimo mostrando que é realmente especial, você é parte importantíssima da nossa conquista e olha vou te dizer meu filho você leva jeito leva jeito puxou seu avô e seu pai minhas filhas amadas Priscila e Joana como o apoio e o abraço de vocês foram importantes durante toda a campanha e também durante o nosso primeiro mandato vocês três são a razão da minha vida agradeço a minha irmã Lili LaViola que mais uma vez se uniu a nós para enfrentarmos a batalha e me apoiou todo o tempo sem vacilar cada um da família foi muito importante na minha jornada sobrinhos sobrinhas cunhados e cunhadas que na verdade são meus irmãos e minhas irmãs todos tiveram sua participação e colaboração valiosa para o nosso resultado agradeço de coração em cada município pelo qual passei e que procurei encontrei lideranças que me ampararam e me levaram a cada um dos 57.412 votos que construíram nossa vitória vocês me motivaram nunca vou esquecer esse carinho por isso agradeço e afirmo que construiremos essa história juntos vocês sempre serão os donos do nosso mandato não posso esquecer o carinho que sempre recebi do deputado federal Mauro Lopes com seu enorme coração sempre me apoiando sempre me ajudando a minha bancada do MDB também não poderia ficar esquecida e peço aos colegas para mais uma vez agradecê-los aqui por tudo meus colegas da assembleia foram muito importantes eu como servidora fiquei como comovida com tanto carinho não poderia citar todos porque são muitos por isso peço licença para agradecer todos na pessoa do cristiano incluo aqui todos das mais simples funções e os terceirizados até o nosso diretor geral né então todos estão aqui incluídos e agradecidos todos fizeram parte dessa caminhada finalmente agradeço a todos que foram a razão da minha decisão de continuar nessa caminhada e que com o tempo se tornaram minha motivação para junto deles vencer a batalha minha valiosa equipe de trabalho amo vocês 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 foram os companheiros nos momentos difíceis e sabemos que não foram poucos sempre uma atitude ou palavra de ânimo e também nos momentos de alegria participando de cada passo da nossa caminhada vocês são os melhores e é por isso que o trabalho continua muito obrigada dá uma parte Elize uma parte para o deputado Arte Bechir eu acho que muitos aqui gostariam de fazê-lo o que eu vou fazer eu não tive a oportunidade de trabalhar com Gela Viola mas as histórias as marcas que ele deixou na assembleia é por muitos aqui conhecida um homem caridoso um homem que o seu gabinete vivia sempre cheio das pessoas que vêm do interior em busca de um apoio na área da saúde um apoio na área social inúmeros prefeitos vereadores Gela Viola fez história no parlamento mineiro deputado humilde e muito trabalhador tanto trabalhador que um dos seus que via como o mestre fazia José Henrique veio a sucedê-lo porque descobriu qual era o caminho de trabalhar de forma correta corajosa destemida e foi fácil para ele eu sei que foi porque estava aquela avenida aberta com um trabalho profícuo que foi realizado pela Viola e agora você reelege uma votação muito expressiva um trabalho na assembleia maravilhoso pude acompanhar a vossa excelência nos trabalhos na comissão de educação nesse trabalho de representatividade que vossa excelência faz tão bem recebendo as pessoas estando constantemente nas bases então eu acho que a família La Viola construiu ao longo dos anos na assembleia uma história muito rica e eu sirvo-me do momento para parabenizar a vossa excelência pela continuidade dessa história desses quase 60 mil votos recebidos num período de muita turbulência eleitoral em que o eleitor estava mais exigente estava em muitas outras condições não querendo votar e vossa excelência retorna com uma votação expressiva mostrando que lá atrás a receita do La Viola que estendeu até aqui tem dado certo então parabéns a deputada Celia La Viola pela pessoa pela deputada e pelo trabalho muito obrigada ao deputado mas mais do que isso colega e amigo Duarte Peixi não poderia antes de encerrar dizer da minha tristeza com o desastre de Brumadinho lutarei para que não fiquem desamparados sei do inestimável valor da vida por isso sou solidária enfrentamos uma grave crise financeira mas com trabalho e dedicação superaremos os desafios e faremos ainda mais e melhor por Minas e para fazer mais e melhor por Minas eu convoco todos os meus colegas muito obrigada muito obrigada deputada Celia La Viola com a palavra o deputado Busco com a palavra deputado Busco na sua ausência na sua ausência deputado Raul Belen deputado Raul Belen com a palavra na sua ausência deputado Arben Santiago deputado deputado Arben Santiago na sua ausência deputado professor Clayton boa tarde senhor presidente boa tarde deputados e deputadas saúdo também de uma forma especial aos servidores dessa casa que cuidam dos deputados aí com muito zelo com muito carinho mas quero agradecer também de uma forma muito especial a cada deputado e deputada já de outros mandatos pela maneira que recebeu aí os novos deputados e pela maneira que tem nos ajudado a conduzir essa 19ª legislatura 19ª legislatura que eu considero a mais desafiante da história dessa casa nós estamos num momento de descrédito na política as urnas demonstraram isso as eleições extemporâneas do ano passado com o número de votos brancos nulos e abstenções então é um momento histórico onde Minas Gerais olha para essa casa com uma atenção redobrada queria aqui tratar de alguns assuntos que creio que são importantes primeiro já disse nobre deputado Duarte Bestir sobre esse momento que nós estamos vivendo no início de 2019 momento marcado por tragédias só que a gente tem que parar para pensar que essas tragédias elas se comunicam não há muita diferença entre o que aconteceu em Brumadinho e o que aconteceu no Rio de Janeiro trata-se de duas situações onde nós vemos o desprezo pela vida humana a cultura da descartabilidade no caso do Rio de Janeiro deputados e deputadas nós vimos uma tragédia acontecendo com meninos que para suas famílias representam ali a esperança de uma vida melhor mas são vistos pelos empresários como verdadeiras commodities futuras para serem comercializados negociados vendidos estavam em containers residiam em containers e aqui em Minas Gerais nós nos deparamos com essa tragédia que é um crime contra a humanidade contra a sociedade contra o meio ambiente queria chamar atenção para o que está acontecendo agora em Brumadinho as pessoas que foram atingidas por aquela lama tóxica estão desenvolvendo uma série de doenças como dermatite e afins e por isso faz-se urgente realmente a abertura dessa CPI que já foi proposta aqui por três deputados nessa casa para que a gente investigue de fato o que tem acontecido com o nosso Estado mas eu queria chamar atenção especificamente para o sul de Minas não estou vendo agora nenhum deputado do sul de Minas estava aqui o deputado Ulisses Gomes outros deputados Duarte Bechi deputados que representam o sul de Minas nós tivemos aí a notícia essa semana através do Ministério Público de uma barragem que se encontra no município de Caldas uma barragem que pode transformar aquela região numa verdadeira Chernobyl brasileira porque trata-se de uma barragem que tem uma série de elementos químicos perigosíssimos para a saúde perigosíssimos para o meio ambiente e uma barragem que está para estourar a qualquer momento além de nós termos na região um alto índice de pessoas diagnosticadas com câncer fruto de uma política que tem sido ali negligenciada pelos órgãos ambientais e por aqueles órgãos que são fiscalizadores eu já propus inclusive estou em contato com pessoas do município de Caldas para que nós façamos aqui na Assembleia urgentemente uma audiência pública para tratar desse assunto antes que nós estejamos diante de uma tragédia muito superior ao que aconteceu em Mariana e ao que aconteceu em Brumadinho queria chamar atenção também para a situação na qual se encontra todos os servidores públicos desse estado de Minas Gerais mas especificamente eu queria contar eu queria relatar uma conversa que eu tive com uma professora nesse final de semana que me apresentou me apresentou seu contra-cheque um contra-cheque de 700 reais esse é o seu ganho hoje sabe por que doutor Eli? porque por conta do escalonamento da repartição do salário como aquela pessoa que tem os seus compromissos mensais ela entrou na sedução do crédito consignado e aí foi se endividando se endividando e hoje chegou nessa situação de precariedade para resolver essa situação ela começou a fazer doces salgados tortas para vender para fora mas ela me dizia o quanto isso comprometeu o seu rendimento em sala de aula por causa do seu cansaço isso também tem acontecido coronel Sando com os policiais militares que tem que viver de bicos fazendo segurança no final de semana em alguns órgãos aí para complementar a sua renda então é necessário também que nós nos unamos em favor desses homens e dessas mulheres que hoje sofrem com essa situação que é uma situação complicadíssima e também para encerrar aqui a minha fala eu queria dizer sobre a reforma administrativa que foi proposta a essa casa final de semana deputados e deputadas eu me debrucei sobre o texto da reforma administrativa fiquei ali o final de semana com um compromisso pessoal de analisar o texto que veio em caráter de urgência para essa casa mas um texto que não pode ser votado com caráter de urgência porque ele precisa ser minuciosamente analisado pelos senhores e pelas senhoras creio que a intenção de quem o fez é justamente de trazer uma austeridade para que esses problemas que eu levantei em relação ao servidor público possam ser resolvidos no entanto existem algumas dúvidas que pairam que eu gostaria que fossem esclarecidas aqui nessa casa pelo secretário da fazenda pelo secretário de planejamento que são aqueles responsáveis pela elaboração desse texto um texto que abre espaço pelo menos a grosso modo para que aconteça lobismos e a terceirização e precarização de alguns serviços que nós sabemos que não existe jurisprudência junto à lei brasileira para que isso aconteça no estado e no serviço público uma parte Cleide muito obrigado eu queria apartear o companheiro e amigo com relação ao primeiro tema quando vossa excelência levanta com propriedade as questões ambientais nós estamos vivendo aí em Minas um verdadeiro rebuliço nas questões ambientais nós temos aí várias bombas que já acenderam o pavio elas estão chiando e em qualquer momento pode explodir isso já vem acontecendo esses alertas já foram feitos já há algum tempo desde a tragédia de Mariana quando essa casa fez uma comissão especial nós ouvimos participamos várias vezes de várias reuniões com representantes aí dos atingidos representantes do Ministério Público e houve muita conversa ficou acertado muita proposta mas na verdade na verdade mesmo nada ficou resolvido em termos práticos com relação às questões dessas barragens até que veio agora Brumadinho isso aí pra mim com certeza vai ser decisivo pra que as pessoas tomem providência as autoridades tomem providências e uma dessas desses órgãos das entidades que tem que tomar providência não só nas questões das barragens mas em todas em todas as questões também de meio ambiente como vossa excelência disse essa casa então a Assembleia de Minas ela tem a obrigação ela tem o dever de fazer algo concreto porque quando você escuta os órgãos de imprensa falando sobre os problemas ambientais as aberrações as dificuldades essa casa sempre é chamada atenção ela sempre é cobrada para que ela possa se pronunciar e há uma dissociação há uma distância muito grande entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e a Assembleia de Minas através da Comissão de Meio Ambiente eu optei em participar como membro titular da Comissão de Meio Ambiente e com a ajuda de vossa excelência hoje eu estava conversando com o senhor e muitos pontos nós nos identificamos e um deles é este que nós temos que procurar lutar nós vamos propor que haja primeiro uma aproximação tanto do secretário de Meio Ambiente com a casa e nós também temos que nos aproximar dele porque tem muita coisa a ser mudada nessa casa há focos que defendem com muita força o Meio Ambiente e chegam a ser chiítas do Meio Ambiente e há também uma outra corrente que quer ter mais liberdade que quer uma conciliação do desenvolvimento econômico com o desenvolvimento ambiental nós não podemos ficar dessa forma que nós estamos a gente muitas vezes fala das questões ambientais aqui o presidente que está aqui hoje o deputado Antônio Carlos Arantes ele sempre foi categórico em afirmar as dificuldades que nós temos em Minas para que a gente possa proporcionar um desenvolvimento focado no desenvolvimento e no meio ambiente com mais agilidade é aquela burocracia a máquina é emperrada tem muita gente ali sabe que não quer mudança tem muita gente que tem pensamentos retrógrados mas também tem muita gente que quer destruir então nós não podemos deixar isso acontecer então eu acho que esse trabalho tem que ser feito essas audiências elas devem acontecer de uma forma mais pragmática de uma forma mais firme por parte da comissão de meio ambiente fazendo-nos ser respeitados porque muita coisa que a gente faz aqui eles não dão nem bola lá na secretaria de meio ambiente isso não pode acontecer nós temos que respeitar a legislação ambiental de Minas que é uma das mais avançadas mas a secretaria de meio ambiente ela tem que se render às evidências nós não podemos ter esse pensamento tão atrasado como nós estamos um projeto para poder fazer um licenciamento ambiental demora cinco anos cinco anos ontem eu estava conversando com um empresário que quer investir em São Francisco uma cidade de quase 80 mil habitantes na questão de uma pedreira eles estão comprando as pedras lá em Montes Claros a Brita aumentando em 40% por causa do transporte e não querem licenciar uma pedreira que já funciona há mais de 30 anos então são coisas que a gente não entende parabéns e conte com o nosso trabalho apoiá-lo nessas suas pretensões eu que agradeço a vossa excelência a contribuição mas especificamente eu trouxe aqui a situação o deputado João Vítor Xavier deve conhecer essa realidade de uma barragem que é essa barragem de caldo doutor que ela é preocupante você tem uma verdadeira tabela periódica na lama ali da região que já tem de certa forma dado muitos problemas e a barragem eu tenho aqui um parecer do Ministério Público depois posso disponibilizar da situação na qual se encontra essa barragem e do que ela pode provocar e aí eu vou voltar na expressão que eu usei nós podemos ter uma Chernobyl brasileira aí a qualquer momento deputado muito obrigado professor para fazer coro a sua expressão uma verdadeira Chernobyl sim essa Chernobyl pode acontecer por exemplo aqui em Riacima e Nova Lima se as duas barragens que estão abandonadas lá que já foram motivo de denúncia na Comissão de Minas e Energias se elas se romperem nós não teremos nós vamos ter que mudar essa Assembleia de lugar nós vamos ter que mudar todos de cidade porque nós não vamos mais poder ter a nossa capital aqui porque é impossível uma cidade viver sem 60% do seu fornecimento de água e se romper Rioacima e Nova Lima nós vamos perder deputado Beatriz 60% da água que temos aqui vou enviar a vossa excelência a todos os deputados entre hoje e amanhã o substitutivo que apresentamos na Comissão de Minas e Energia que reapresentamos na Comissão de Administração Pública que foi um trabalho feito por oito meses com o Ministério Público do Meio Ambiente com o CAOMA com 52 ONGs ambientais com o IBAMA do Estado de Minas Gerais um texto amadurecido em oito meses que na verdade nada mais é do que é o avanço do projeto Mar de Lama Nunca Mais é a segunda oportunidade desse projeto chamado Mar de Lama Nunca Mais que contou com 60 mil assinaturas populares de passar nessa casa eu gostaria muito de contar com o apoio de vossa excelência e de todos os deputados me coloco à disposição para apresentar qualquer esclarecimento tirar qualquer dúvida porque essa é uma casa onde de vez em quando é a linguiça que morde o cachorro e não o cachorro que morde a linguiça então ainda há quem tente convencer de que esse trabalho não merece legitimidade na quinta-feira o Ministério Público deu uma entrevista coletiva reafirmando o apoio integral a esse processo que não é meu é um processo chamado Mar de Lama Nunca Mais que teve 60 mil assinaturas à sociedade civil e que contou com toda a participação do IBAMA de 52 ONGs e também do Ministério Público do Estado de Minas Gerais muito obrigado pela oportunidade eu que agradeço deputado e pode contar aí com o meu apoio nessa bandeira para encerrar presidente queria então que ficasse registrado esse pedido para que membros do governo venham a essa casa nos esclarecer sobre a reforma administrativa abrir espaço e oportunidade para que a gente possa fazer perguntas aos mesmos já que o texto é um tanto quanto vago e a gente ficou sabendo que algumas pessoas aí do governo tiveram palestras e aulas sobre a reforma acho que essa casa teria que ser o primeiro espaço a participar disso aí muito obrigado uma boa tarde a todos muito obrigado deputado professor Cleito com a palavra deputada Rosângela Reis quero saudar o nosso presidente deputado Antônio Carlos Arantes saudar também as deputadas aqui presentes aos deputados dizer da minha alegria de podermos estar juntos nesta 19ª legislatura e sabemos que vamos enfrentar grandes desafios pela frente eu quero primeiramente presidente parabenizar a mesa diretora desta casa pela eleição nós votamos foi unânime essa votação e confiamos e acreditamos muito que o trabalho será de êxito será de união de parceria com esta casa sob a presidência do nosso deputado Agostinho Patrus e aproveito e aproveito para parabenizá-lo pela história que tem e pelos anos que nós passamos aqui que foram três mandatos juntamente com deputado Inácio Franco deputado Elita Arquini o qual fizemos grandes amizades nesse período quero quero também agradecer por estar aqui pelos 70 mil e 40 votos iniciando todo esse trabalho representando esses eleitores e representando todos os mineiros e onde nós estaremos com a missão de poder continuar defendendo a bandeira das políticas públicas a bandeira da fiscalização junto com o Estado e a missão principalmente de podermos apoiar as instituições a que ajudam as pessoas no nosso Estado de Minas e no ano no mandato passado nós deparamos aqui com a situação do rompimento da barragem esse assunto ele foi discutido pelos quatro anos e foi montada uma comissão de barragem uma comissão junto com o governo do Estado com várias atuações foi discutido a exaustão e nessa legislatura infelizmente deparamos novamente com o novo rompimento da barragem de Brumadinho a qual eu estive sobrevoando logo no dia seguinte no sábado junto com o deputado federal Ercílio Coelho Diniz e pudemos em loco ver a realidade enfrentada pelas famílias e também pelo trabalho que estava sendo realizado pelo corpo de bombeiro a polícia civil a polícia militar e foi presidente realmente uma situação muito triste muito pesada chocante e só quem vai para ver a realidade do mar de lama que inundou a cidade de Brumadinho e que foi ali devastando o meio ambiente os nossos rios e degradando ali a vegetação perdemos muitas vidas foram mais de 300 pessoas trabalhadoras que estavam ali embaixo no restaurante abaixo da barragem onde foram soterrados pela lama e até hoje tem ainda cerca de 150 pessoas não encontradas ainda e são 160 pessoas que foram encontradas isso assim é uma lástima para todos nós então eu vejo que ainda trabalhando iniciando o mandato nós temos que sim buscar respostas junto à empresa para que possa cobrir essa grande deficiência esse grande foço que nos deixou o nosso estado de Minas Gerais um estado que é altamente dependente a sua economia da mineração mas que nós não podemos ser omisso de não ter que apurar esse crime e de realmente punir essa empresa e poder aí buscar essa compensação para os municípios e para as famílias eu quero também parabenizar o corpo de bombeiros pelo trabalho que foi realizado maravilhoso ali exaustivamente todos nós vimos a situação eu tive na igrejinha tivemos lá um deputado Noraldino também esteve lá e tivemos ali no setor de operações e onde esse setor de operações foi o que mais me comoveu de poder ali ver o trabalho do corpo de bombeiros buscando ali em meio a lama as vítimas que foram atingidas e eu quero deixar aqui também o nosso Rio Doce a situação que o Rio Doce até hoje não recuperou da lama de Mariana nós ainda temos ainda muitos problemas no Rio Doce ainda pessoas que dependem da água os agricultores familiares que ainda moram nas áreas ribeirinhas o nosso parque estadual do Rio Doce que foi atingido e que também não houve até hoje pela fundação renova a compensação desses recursos para serem repassados aos municípios e os municípios estão vivendo dificuldades como nunca viveram os municípios estão tendo dificuldade de pagar a sua folha de pagamento maior reclamação hoje dos prefeitos é o que que seja repassado seja cumprido os repassos do estado para com os municípios que o ICMS o transporte escolar seja repassado que se for repassado eles vão cumprir vão conseguir cumprir com a sua folha de pagamento e também com as empresas prestadoras de serviço aos municípios onde os municípios estão atrasando e estão no limite estão no limite deputada Beatriz e não estão hoje conseguindo ter fôlego para poder buscar uma forma de cobrir ali os seus compromissos pagando os servidores pagando também os fornecedores que a gente tem visto e em meio a isso é as demandas da saúde as demandas da educação que vem e são as cobranças para que eles possam ter ali o cumprimento e eu quero deixar aqui nós temos um projeto de lei que foi aprovado aqui nessa casa por unanimidade e esse projeto ele institui a política estadual de diversificação produtiva para os municípios mineradores nós temos aí o forço ambiental que a exploração minerária deixa as empresas deixam saem dali do local vão para outros estados vão para outros municípios explorar e deixa ali desemprego deixa problemas sociais nas cidades e isso não é recuperado esse projeto de lei ele vem dar condição de que a taxa da CEFEM ela possa ser revertida para investimento em qualificação profissional investimento em mais geração de empregos melhorar a vocação do município que esse recurso da CEFEM não seja direcionado para outros fins então essa é a nossa luta de tirar essa lei do papel e que nós possamos aplicar ela investindo nessa situação porque quando acontece uma tragédia dessa nós ficamos no estágio ainda de dependência econômica como Mariana ainda está com a empresa Samarco e para finalizar o presidente eu quero deixar aqui que o meu partido é o Podemos mas acima de tudo nós temos aí Minas Gerais como meu partido então a nossa luta é para defender as políticas públicas do estado de Minas Gerais buscar aqui mais investimentos na área social que a qual nós viemos aí lutando muito para que essa área social seja melhorada e o nosso desafio é buscar investir em qualificação e geração de mais empregos no nosso estado de Minas Gerais muito obrigada muito obrigado deputada Rosângela Reis com a palavra deputado Virgílio Guimarães com a palavra deputado Virgílio Guimarães na sua ausência com a palavra deputada Ione Pinheiro Virgílio senhor presidente senhores deputados pela primeira vez assumo aqui essa tribuna e não poderia deixar presidente de nessa primeira abordagem de alguma maneira falar dos fundamentos digamos um pronunciamento até eu diria um pouco filosófico porque ao longo do tempo nós vamos desdobrando o nosso pensamento os nossos princípios em políticas públicas em projetos de lei teremos oportunidade portanto de discuti-los mas eu pesquisei minha companheira Leninha e até diferente do usual pensando até num nome para a nossa bancada e eu descobri que eu tinha um lema para mim mesmo nessa nessa jornada que se inicia hoje e eu pensei o meu lema seria delta ou para ou para não sei explico eu pensei na palavra delta porque delta remete ao brasil a nossa bandeira minas gerais no concerto com os demais estados irmãos na bandeira do brasil a estrela delta representa minas gerais naquele céu republicano cada estrela é um estado e minas naquele acerto nacional tudo que eu penso para minas penso também para o brasil as lutas em minas não são contra outros estados elas se compõem também de uma luta republicana em prova do país do povo brasileiro como um todo do nosso patriotismo portanto me remeto a nossa bandeira mas também o triângulo o delta me remete a segunda bandeira que é minas gerais a história de minas poucas pessoas colegas prestem atenção na profundidade da história de minas gerais minas gerais significa que nós fomos resultado do trabalho nós não chamamos só minas que é o estado minerador mas nós fomos redescobertos diria pelo povo que veio dos campos gerais lá do norte de miras do sul da bahia e esses campos gerais eram os campos comuns os campos do trabalho na agropecuária que alimentou aqui a conquista mineral de minas gerais portanto a ideia do geral aquele campo que era de todos o sertão sem fim de guimarães rosa foi trazido pelos limboabas também aqui para a ideia das minas as minas deveriam ser gerais de todos as minas não eram dos reis não deveria ser quem descobriu não deveria ter donos mas daquele que trabalha que lavra e que obtém o fruto do seu trabalho a palavra minas gerais rebete a nossa história a história da luta dos trabalhadores daquele que quer se libertar do jugo de quem quer que seja inclusive da exploração sobre o trabalho o trabalho do campo que veio dos campos gerais e também o trabalho das minas que na época era o trabalho urbano os povoados se davam em torno das minas e isso foi a luta dos nossos fundadores me lembro que quando minas começa com eleição direta primeiro em todas as américas quando manuel lunes viana foi eleito governador das minas gerais um nome desafiador a corte portuguesa não aceitava o nome minas gerais que era minas de todos portanto essa história minas e sua história tem que iluminar também o meu projeto de exercício da vida parlamentar esse mesmo delta esse mesmo triângulo me remete a tiradentes a inconvidência mineira a rebeldia a luta pelas liberdades pela democracia o heroísmo o sacrifício tudo isso está na história da nossa inconvidência está ali a presença dos militares minas gerais militares bom que se lembre sempre tiveram um papel fundamental na história do brasil de patriotismo de sacrifício de luta de patriotismo que envolve até o sacrifício das vidas temos que ter portanto a história de minas a história dos envolvidentes que representa aqui tiradentes contra as injustiças eu poderia deixar aqui sem qualquer polêmica qualquer que seja mas eu me remeto também ao presidente lula das injustiças que vem recebendo e ao pensar nisso nesse triângulo rubro que representa minas que representa a inconvidência mineira e representa também essa assembleia o símbolo ali em frente é esse delta esse triângulo que eu coloco aqui portanto a minha consigna na minha palavra de ordem no meu lema representa a assembleia temos que honrar esse poder legislativo que tem como símbolo também esse triângulo que é de minas que é da inconvidência e que é também dessa assembleia e o delta remete meus companheiros deputados ao progresso ao futuro delta é o acréscimo é o porvir portanto eu não quero ser um parlamentar apesar da idade com o olhar colocado no passado o passado nos ilumina nos orienta mas sobretudo nos desafia ao progresso delta é o porvir é o crescimento é o que vem é o novo e eu quero representar aqui também o novo nesse momento lembro também aqui o complemento do lema que vai me orientar ao longo desse período aqui quando eu falo em opara eu lembro do rio mar das nossas águas dos nossos rios o rio mar é o rio São Francisco o opara na linguagem dos índios da época dos indígenas da época ao usar a linguagem indígena quero homenagear e honrar os nossos antepassados a luta das minorias das nações indígenas que quero defender aqui quero dizer que a nossa língua pátria se constitui também na linguagem dos tupis dos guaranis e de tantos que foram massacrados culturalmente ao longo do tempo quero portanto ter aqui também a consciência das águas da riqueza das águas do rio paraopeba do rio das velhas e tantos outros que eu homenageio com essa singela maneira de colocar no meu lema de mandato a palavra opara que é rio rio mar rio caudaloso rio São Francisco o meu pensamento se atravessa o oceano e chega também na África porque por uma coincidência incrível do tupi do guarani eu passo ali para o nagor para o iorubá a língua dos africanos onde o Pará é a negra jovem guerreira mulher a luta da mulher o Pará foi uma mulher guerreira jovem negra que vem lutar contra a escravidão eu coloco meu mandato aqui na linha da defesa do movimento negro antirracial antirracista e pela contra a escravidão tenho portanto o orgulho de dizer que o meu lema inclui também a linguagem africana os descendentes da mesma forma que os triângulos interlaçados representam a estrela de Davi a consciência bíblica da mesma forma que também ali em Opará estão os dons da natureza tudo que vem da diversidade religiosa e portanto luto contra a intolerância religiosa quero terminar antes de dar uma parte a minha querida companheira ali dos campos gerais Heleninha para concluir dizendo que eu luto também pela unidade de Minas Gerais a unidade dos diferentes para quem prestar atenção o triângulo representa das forças da natureza as quatro diferentes e harmoniosas forças que constituem os elementos da natureza portanto nós temos o triângulo de leste a oeste que vem do doce passando pelo centro de Minas o nosso rio São Francisco que une a região dos Gerais a sua base aqui em Serra da Canastra em toda a região das alterosas de Minas representado pelas botanhas inclusive aqui termino para representar o centro geodésico de Minas que é uma pirâmide a pirâmide azul do sertão ali exatamente o centro geodésico de Minas é o grande triângulo é um grande delta o grande borro o chamado pirâmide azul do sertão o Morro da Garça queria antes conceder também fazer um agradecimento aos mais de 92 mil eleitores que me votaram quero dar continuidade ao trabalho do deputado Paulo Guedes do trabalho do Gabriel Guimarães quero fazer com que esses votos que me elegeram quero agradecer a todos agradecer dizendo que a luta continua o futuro se aproxima e assim eu concedo a parte a essa jovem guerreira também a minha companheira Leninha boa tarde senhor presidente caros colegas muito obrigada vigílio pela conceder um tempinho aqui na sua fala grande inspiração uma aula da geografia da antropologia da formação do povo mineiro da economia acho que é importante a gente também refletir sobre a formação do nosso povo brasileiro mas também principalmente do nosso povo mineiro mas eu queria registrar hoje faz 32 anos que ocorreu a chacina na aldeia Chacriabá há 32 anos o cacique Rosalino foi assassinado juntamente com duas lideranças e a maior nação indígena desse estado hoje está em luta para relembrar e fazer memória a luta do Rosalino e é lógico que isso articulado com a luta do povo indígena no Brasil que vê a FUNAI sendo desestruturada os programas de saúde e educação construídos ao longo dos anos então o povo indígena do Brasil de Minas Gerais em luta para a manutenção das políticas públicas que demoraram a chegar para esse povo política pública que o estado não conseguiu chegar e que nos últimos anos eles vêm conquistando essas políticas e agora estão ameaçados por uma outra política de desenvolvimento que não enxerga o território ancestral esse povo ancestral como o povo parte da constituição aqui em Minas Gerais só para completar como você falou do Gerais na última sexta-feira nós estivemos em Riacho dos Machados onde tem uma mineradora com uma grande barraio de rejeitos era uma mineradora pertencente a Vale hoje ela pertence à empresa canadense e é impressionante eu fui lá uns três anos atrás e agora o alteamento da barraio de rejeito está três vezes acima da época que eu fui então nos preocupa a situação do desenvolvimento econômico em Minas Gerais mas principalmente também nos preocupa a legislação todas as condicionantes colocadas para se instalar uma atividade minerária uma região do semiárido que não tem água e a pouca água que tem é para lavar o ouro para levar para o Canadá ou seja tem que repensar o modelo da atividade minerária as regiões onde elas estão e eu compartilho das preocupações não basta a gente colocar abrumadinho mas também Mariana mas acima de tudo o que o João Vitor citou todos que citaram anteriormente mais do que sensibilizar é preciso tomar atitudes e atitudes rápidas com relação a atividade minerária e o desenvolvimento econômico em Minas Gerais muito obrigada sem dúvida companheira Leninha o ser humano já foi definido de várias maneiras de várias maneiras o ser humano para alguns é um animal que tem alma divina outros acham que o ser humano é aquele é o enfim aquele que se comunica por palavras o ser humano é tanta coisa mas o ser humano também pode ser definido como um animal que minera o animal que minera ele tem esse polegar aqui fez toda a diferença mas a mineração que levou a multiplicação da capacidade de intervenção do homem na construção do seu futuro ele construiu ferramentas desde a ideia da pedra lascada da idade do bronze isso tudo é mineração a mineração que permitiu a caminhada fantástica da humanidade rumo à civilização permitiu de se libertar da busca incessante animalesca do seu alimento da sobrevida portanto a mineração indissociável do desenvolvimento humano mas tem que ser a boa mineração que permitiu o homem depois fazer escrita matemática inventar a roda até chegar a informática e avançar na sua trajetória através seguramente da mineração que permitiu depois a revolução da agricultura da pecuária de tantas coisas mas a mineração ela é também a natureza e aí companheira Leninha a mineração ela tem que ser a boa mineração não é por acaso para aqueles que têm a sua crença religiosa e vejo ali o meu companheiro Cleiton que é parte desse movimento de fé religiosa nós temos aqui em Belo Horizonte um santo o nosso quase santo já santo não sei creio que do ponto de vista ético o santo que é o padre Eustáquio ele próprio era minerador ele fazia a boa mineração nós estamos aqui não só no estado de Minas Gerais mas na cidade de um santo que defendia a mineração sadia a boa mineração a boa mineração e tem até bons resultados e assim termino bons resultados ele benzia ali o garimpeiro que ele saia dali tinha bons resultados ele defendia a convivência da mineração com a natureza com a recuperação com a fé ele que tinha como lema a saúde e paz através da planta da fitoterapia e das orações portanto essa junção de natureza da fitoterapia com a boa mineração do santo padre Eustáquio devia orientar todos nós de Minas Gerais tenham fé ou não no santo mas que tenham fé no ser humano quero que portanto agradecer presidente a sua tolerância para comigo e não podia deixar também de citar aqui ao final que trouxe aqui na minha posse os meus filhos agradecer também ao Nicolas ao Gabriel a Anaís e ao Tássio Vitor dedicar também ao futuro a eles esse mandato que se inicia muito obrigado muito obrigado deputado Virgínio Guimarães com a palavra a deputada Ione Pinheiro com a palavra a deputada Ione Pinheiro na sua ausência deputado Jean Freire Boa tarde senhor presidente deputado Carlos Arantes boa tarde deputados e deputadas aqui presente boa tarde público que nos assiste telespectadores da TV Assembleia senhor presidente é com muita satisfação muita alegria que eu subo aqui nessa segunda semana de trabalhos nessa casa no meu na minha segunda fala nessa casa para tratar de alguns assuntos eu queria senhor presidente primeiramente primeiramente se eu não me engano a semana passada uns dez dias atrás nós somos surpreendidos deputado Cristiano com a fala de um colombiano ministro da educação deste país onde ele diz que a universidade é para um elite eu fiquei pensando naquilo não ouvi muitas pessoas tratarem desse assunto e pensei na minha história de vida não tinha como pensar na minha história de vida certa vez eu ouvi do vice-diretor da faculdade onde eu estudava que eu deveria largar o curso de medicina porque eu não tinha dinheiro para pagar eu nem que pobre não deveria fazer vestibular naquela época eu não tinha pro único certa vez eu ouvi de uma colega de trabalho que eu era atendente de enfermagem porteiro do hospital da minha cidade que eu deveria esquecer de ser médico porque filho de pobre não vira doutor eu já ouvi dizer também que eu não deveria ser deputado porque vereador de uma cidade pequena sem dinheiro não virava deputado eu fiquei pensando se as pessoas fossem dar ouvidos a determinadas falas aquilo parou entrou aqui e saiu daqui porque na minha vida se eu acho que uma coisa é impossível eu nem entendo e eu peço aos tantos jovens meninos e meninas que sonham nesse país façam de conta que não ouviu esse ministro falar essa fala dele vocês não escutaram certa vez em uma aula de física o professor pediu conta que um professor pediu aos alunos que preparassem resolvesse um problema mas avisou a eles essa questão é impossível de trazer pronta a resolução os alunos foram para casa na segunda-feira chegou e um aluno trouxe o problema ele olhou o aluno acertou a questão ele falou mas eu disse que era impossível o aluno respondeu quando o senhor disse que era impossível eu estava dormindo esse foi o maior físico que a humanidade conheceu Albert Einstein o maior físico que a humanidade conheceu então eu espero que os tantos jovens que estão na universidade que sonham entrar na universidade eu espero que vocês possam não ter ligado da televisão ou que estivessem dormindo ou façam de conta que não existe essa fala ou simplesmente não acreditem nessa fala eu só estou aqui hoje porque eu não acreditei que era impossível eu quero agradecer a todos aqueles que lutam por educação nesse país nós hoje temos a universidade federal do vale de Getchon em Mucuri que foi criada por alguém que não teve universidade que não estudou pelo presidente Lula mas que ele sonhava deputado Marquinhos deputado Ulisses que os jovens deveriam ter acesso à universidade nós hoje temos no vale de Getchon instituto federal em Araçuaí instituto federal em Diamantina instituto federal em Almenara no vale do Mucuri universidade federal instituto federal no lá e eu fico pensando se a gente fosse em dar ouvidos eu falei para os jovens que nós mantemos um projeto social que é da moradia estudantil para jovens que querem fazer universidade uma maneira de pagar aquilo que a sociedade fez conosco e eu quando vejo um filho de um pedreiro chegar para pedir moradia um filho de um trabalhador rural um jovem quilombola uma jovem que há poucos dias lá de Diamantina nos pediu a moradia para fazer medicina ontem filho de um servidor público lá de Araçuaí pediu moradia para fazer medicina eu fico pensando se eles acreditassem que a universidade é para um elite a universidade companheiros deputados deputados e deputadas e a quem está nos ouvindo ela deve ela tem que ser para quem quer fazer é verdade que um país precisa de técnicos é verdade que nem todos vão chegar à universidade mas deve ser por uma opção a parte deputado pois não deputado quero te cumprimentar por trazer essa reflexão aqui à Assembleia de Minas importante dizer que Minas Gerais é o estado que tem o maior número de instituições federais de ensino superior então o nosso estado é um estado privilegiado ainda que o número dessas instituições não seja o suficiente a demanda que tem de alunos que querem ingressar no curso superior nesses últimos anos a exceto dos últimos três anos do governo Michel Temer o país viveu um avanço expressivo na educação em várias áreas longe do ideal eu sei disso mas deputado Jean além da expansão do número de vagas nas universidades federais eu digo também do lugar que eu venho São João del Rey nós tínhamos a Universidade Federal de São João del Rey que quase triplicou o número de alunos quadro de professores no chamado programa Reune e o Reune fez com que a cidade pudesse ter também a presença de campos na cidade de Divinópolis Sete Lagoas Ouro Branco um crescimento expressivo na educação universidade que eu tive a oportunidade de fazer o meu curso de filosofia numa história semelhante de vossa excelência era porteiro na Santa Casa trabalhava de sete da manhã até as dezoito horas e ia para a faculdade para poder fazer o curso superior em via de regra na cabeça do atual ministro nós não poderíamos estudar não é isso? não poderíamos ter feito um curso superior e o fizemos por causa dessas condições mas o investimento na educação deputado Jean nessa última década no governo do partido dos trabalhadores ele se deu no ensino infantil onde o programa pró-infância levou milhares de unidades da chamada creche escola de zero a cinco anos por todo o país é só rodar os municípios mineiros que vossa excelência verá vários funcionando como tem na sua região o ensino técnico profissionalizante não quer ser doutor não quer fazer o curso superior há sim a possibilidade da qualificação profissional de um lado o Pronatec e de outro lado a retomada dos institutos federais novamente falando do lugar que eu venho em São João do Rei recebemos uma unidade do Instituto Federal Sudeste e também deputado Jean o aumento expressivo do número de mestres e doutores que tivemos no nosso país o país o Brasil não será um país envolvido se não investir de maneira forte na educação na ciência e na tecnologia cumprimento pelas palavras corroboro estamos juntos aqui também para lutar por uma educação de qualidade muito obrigado deputado pois não companheiro deputado Jean eu pedi uma parte para fazer uma defesa eu acho que o ambiente democrático é do embate de ideias do nosso ministro da educação o doutor Ricardo Vélez Rodrigues com quem eu estive semana passada e que é uma figura fantástica eu acho que há uma distorção covarde das palavras dele principalmente na mídia de se dizer que a universidade é para uma elite como se fosse para uma elite financeira a universidade é para os ricos o pobre não tem lugar na universidade isso nunca foi dito pelo ministro o ministro disse que a universidade é para uma elite intelectual no sentido que é daqueles que querem produzir pesquisa que querem produzir conteúdo intelectual eu creio que vossa excelência pontuou muito bem a universidade é para quem quer fazer universidade a gente criou uma ideia de universidade para todos um fetichismo acadêmico como se fosse preciso um diploma para trabalhar como se o diploma fosse o aval para que aquela pessoa pode estar no mercado de trabalho pode ter competência muitas vezes colocando para escanteio um ensino técnico outras formas de ensino que podem dar um retorno muito mais rápido e muito mais eficiente para parcelas da população ninguém aqui defende que o pobre não pode entrar na universidade que a pessoa mais humilde não pode entrar na universidade a explanação do ministro é simplesmente que a universidade é um ambiente acadêmico sim de elite onde deve ser produzido pesquisa conteúdo intelectual e é para isso que ela existe e para outras funções há também outras delegações não se precisa de um diploma na parede para trabalhar e pode-se buscar outras formas de ensino que talvez não tomem tanto tempo da vida da pessoa e deem um resultado profissional para essa pessoa muito mais interessante muito obrigado eu quero dizer que na universidade que eu fiz deputado Cleitinho eu não produzi pesquisa eu aprendi a salvar vidas a universidade que me formou contribuiu muito com a minha formação essa tal elite intelectual ela pode inclusive ser formada na universidade muitos jovens que entram na universidade saem com pensamento e saem totalmente diferente ou vão para o mundo da pesquisa ou não nós não temos que pensar que a universidade também é só para produzir pesquisa então eu acho que ele sabe sim o que diz ele sabe o que diz eu poderia dizer jovens não o escutar ele não sabe o que diz ele sabe ele pensa exatamente aquilo que ele disse pois não deputado obrigado deputado e o Jean queria lhe cumprimentar também pela exposição que está sendo feita aqui sobre a questão da educação e primeiro é lembrar que esse ministro que era professor na universidade federal de Juiz de Fora é uma universidade que inclusive ampliou os estudos quando através da deputada federal Margarida Salomão também do Partido dos Trabalhadores que era reitora ampliou os estudos para o noturno que deu a possibilidade para que milhares de jovens ali da região da zona da mata pudessem estar frequentando a universidade pública de federal de Juiz de Fora que eram pouquíssimas universidades que foram sendo ampliadas para atingir todas e todos aqui no país durante os últimos 12, 13 anos do governo do Partido dos Trabalhadores assim também como as escolas técnicas a escola técnica é importante realmente mas também é uma passagem para depois você poder se desenvolver mais ainda num curso superior então esse ministro na verdade ele não dá declarações ele tuita e aí você tem que tentar talvez decifrar o que ele está querendo dizer mas o fato é que é isso mesmo para eles a universidade não pode ser para todos é para uma elite e uma elite tanto intelectual como uma elite do ponto de vista financeiro nós não podemos concordar com isso absolutamente nós não podemos permitir que esse retrocesso esteja querendo prevalecer aqui no Brasil obrigado pela parte muito obrigado e são tantos assuntos que nós queremos tratar mas o tempo parece quando a gente sobe aqui ele voa mas por último eu vou tratar rapidamente dessas frases ditas que alguns falam que é mal interpretada eu não vou tratar de outra frase e para tratar de outra frase eu queria parabenizar por ter virado deputado por estar aqui presente por enfrentar a luta a deputada Ana Paula a deputada Andréa a deputada Celise Laviola a deputada Marília Campos a deputada Leninha a deputada Beatriz a deputada Laura a deputada delegada Sheila a deputada Ione a deputada Rosângela Reis e dizer que acho que vocês também não concordam e eu peço para fazer de conta que não ouviu e não se trata aqui me parece que a deputada Sheila é do partido PSL e por gentileza deputada não estou fazendo essa questão mas eu acho e por sinal eu vi uma declaração da deputada do Rio de Janeiro do PSL que a senhora também não concorda com a frase que o presidente do partido do PSL Luciano Bicard disse política não é muito para mulheres essas coisas ferem a gente não dá para ouvir isso e não citar e não falar nada então se a gente for deixando a política tomando esse rumo falou que seja eu já vi tantas lideranças também do meu partido falar a frase que eu não concordo e eu chego e falo também então eu queria dizer que a política é para todos nós ser pai é ser político ser mãe é ser política comer é um ato político então que vocês também interpretem isso e eu sei que vocês interpretam que a política é sim para vocês nós estamos entrando aí chegando próximo ao dia internacional da mulher e política aliás a mulher tem que estar onde ela quiser onde ela quer estar o lugar dela é o lugar que ela quer estar e que de todos nós também deve ser isso então eu quero fazer essa homenagem a vocês a ser política também para terminar senhor presidente não é só também estar no cargo legislativo executivo hoje faz 14 anos da morte da irmã Dorothy que também foi uma grande mulher política que morreu defendendo a vida então eu acho que foi uma frase não pensada ou pior ainda se ter sido pensada muito obrigado senhor presidente não havendo oradores outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião só pela ordem esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de parecidos requerimentos e indicações presidente eu vou dar pela ordem só um minutinho por favor deputada Beatriz ainda tem um tempo e você seria vossa recebência seria a próxima pela ordem então ok estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião e pela ordem deputado sargento Rodrigues pela ordem também senhor presidente eu vi o sargento posicionando na frente tudo bem mas também não tem problema não pode deixar junto presidente eu queria primeiro cumprimentar a vossa excelência e também cumprimentar os colegas deputados e deputadas presidente eu estava inscrito para poder fazer uso da tribuna para que eu pudesse aqui externar uma preocupação enorme pelo menos pelo prazo de 15 minutos até porque eu tenho que fazer uma leitura de um requerimento na íntegra que já foi protocolado na comissão de administração pública aguardando a destinação dos senhores parlamentares para que a comissão possa apreciar a matéria mas me preocupa muito senhor presidente eu novamente voltei a ler o discurso do senhor governador Romeu Zema quando da posse dos deputados aqui no dia 1º de fevereiro e em uma das suas falas ele diz o seguinte senhor presidente abre aspas para isso a adesão ao regime de recuperação fiscal junto ao governo federal é a única alternativa para que o estado de minas gerais possa possa reajustar suas contas o que dependerá dos esforços conjuntos de todos os poderes e ele conclama a todos para fazer um pacto por minas gerais e eu quero dizer primeiro que eu concordo com o governador deixar isso claro concordo que nós tenhamos que fazer um pacto mas não dá para fazer a recuperação fiscal no lombo dos servidores do poder executivo olha senhor presidente eles estão há quatro anos sem a reposição da perda inflacionária três anos sofrendo com o parcelamento e isso causou uma grave crise das famílias dos servidores públicos que é o endividamento que é o cheque especial cartão de crédito o atraso da mensalidade escolar da prestação do carro da casa ou seja um gravíssimo problema financeiro das famílias um completo endividamento portanto senhor presidente nós apresentamos um requerimento que eu deixarei aqui de fazer aqui os chamados considerando a fundamentação dos requerimentos para que eu consiga fazer a leitura nas propostas que eu estou sugerindo ao governador do estado ao presidente da assembleia ao procurador geral de justiça ao advogado geral do estado ao presidente do tribunal de justiça e ao presidente do tribunal de contas sabe por que deputado Virgínio Guimarães quando nós falamos estado o estado não é só executivo o estado são também os outros poderes e órgãos porque a fonte de arrecadação tributária é única se ela é única o pacto por Minas tem que passar por todos e aqui senhor presidente enumeramos aqui dez sugestões para que dê tempo e eu peço a compreensão de vossa excelência que eu conclua pelo menos a leitura das dez sugestões do requerimento apresentado primeiro nos próximos quatro anos enquanto persistir a crise financeira nenhum poder ou órgão estatal terá qualquer reajuste salarial e ou reposição de peso de inflacionária para seus membros e servidores dois os membros do judiciário ministério público do tribunal de contas não poderão incorporar o reajuste de 16.58 recentemente concedido aos membros do STF tendo em vista que a receita da união é independente da receita dos estados membros três não haverá de igual forma nenhum pedido de suplementação orçamentária como ocorreu por diversas vezes nos últimos quatro anos com exceção do poder legislativo quatro aprovar a proposta de emenda constitucional para acabar com todos os auxílios leias e pendulicados do legislativo judiciário ministério público tribunal de contas e defensoria pública cinco não autorizar a utilização de recursos públicos com custeio e ou pagamento de despesas com viagens internacionais a qualquer membro de poder servidor e agente político da administração pública direta autárquica e fundacional seis estabelecer um prazo máximo de 90 dias para que todos os poderes e órgãos apresentem uma redução mínima de 5% em suas despesas para que esses recursos sejam destinados ao pagamento dos salários do despecer do servidor do executivo sete determinar que na estrutura dos órgãos autarquias e secretarias do poder executivo seja proibido o uso de veículos oficiais ou terceirizados para as áreas burocráticas realocando os respectivos motoristas dessas autoridades chefes e diretores para as suas atividades fim específico que seja efetivamente reduzida e controlada as despesas com contos de aparelhos celulares corporativos que se reduza ao essencial o pagamento de diários visando exterminar as famosas farras das diárias oito extinguir a segunda instância da justiça militar que demanda excessivo gasto do dinheiro público e em seu lugar instituir uma câmara específica no tribunal de justiça para conhecer e julgar seus pertinentes recursos judiciais assim como ocorre no distrito federal e outros 23 estados da federação certamente que tal medida representará uma economia substancial nas contas públicas já inserce o presidente nove reduzir ao máximo as despesas com propaganda institucional dos poderes de seus órgãos e suas autarquias dez reduzir e congelar ao longo dos próximos quatro anos e enquanto durar e persistir a crise financeira do executivo os gastos totais das despesas empenhadas da LMG tribunal de justiça ministério público tribunal de contas e defensoria pública cujo crescimento percentual da despesa empenhada 2011 2019 pode ser aferida na planilha oficial faço aqui presidente apenas apenas mais um detalhe quando nós fizemos um comparativo levantado por técnicos competentes da nossa estrutura aqui do poder exativo lá da comissão de fiscalização orçamentária a assembleia em nove anos teve um crescimento da sua receita do seu orçamento do seu orçamento da ordem de 62% enquanto o IPCA ficou da ordem de 59% ou seja a assembleia acompanhou o IPCA já o tribunal de justiça saiu em de 2009 para 2019 2011 para 2019 teve 149% de crescimento da sua receita o ministério público 136% o tribunal de contas do estado 129% e a defensoria pública 212% senhor presidente o apelo que faço aos demais presidentes de órgãos e poderes é para que a gente tenha paz não é possível viver numa ilha ou ilhas do legislativo do judiciário do ministério público do tribunal de contas e da defensoria pública enquanto do outro lado do outro lado com a única fonte arrecadatória nós tenhamos os servidores públicos amargando 4 anos sem reposição da perda inflacionária 3 anos de parcelamento e o pior o governador me anuncia com a maior desfaçatez do mundo o pagamento em 11 parcelas do 10 terceiro que era o dinheiro para quitar as dívidas desses servidores portanto senhor presidente quero aqui contar inclusive com o apoio dos colegas deputados e deputados nós não podemos ficar de braços cruzados alguma medida efetiva tem que ser feita e o pacto passa pela contribuição de todos os poderes e órgãos não podemos aceitar nenhuma recuperação fiscal no longo dos servidores públicos e já alerta os colegas deputados já alerta essa recuperação fiscal vai fazer a assembleia ser sitiada por servidores públicos civil e militares do estado de Minas Gerais muito obrigado presidente deputado Alencar da Silveira por favor presidente colocar para essa casa que está me preocupando eu recebi do telefonema do professor meu que está fazendo um estudo sobre as emendas desse ano para os municípios pasmem senhores no governo passado um veículo básico custava para você indicar pela secretaria isso eu estou falando porque ali daquela tribuna eu denunciei na época o partido dos trabalhadores no passado cobrava uma emenda um repasse para o município 42% 42 mil reais o mesmo veículo mostrava ali nos jornais estampado por 29 mil e 900 reais que o IPVA pago o mesmo veículo só que agora senhor presidente vai ser publicado vai ser publicado e a gente está pedindo ao governo que antes de publicar olhe direitinho a tabela esse mesmo veículo que custava nos jornais 29 e 900 o governo passava por 42 o estado de Minas Gerais hoje no governo no governo do Zema vai cobrar nada mais nada menos vai passar o veículo por 63 mil reais não tem jeito senhor presidente o veículo na concessionária custar 30 mil 29 e 900 e para você fazer pelo orçamento pagar 60 o dobro isso é brincadeira isso não pode acontecer uma academia de ginástica que eu compro que qualquer um aqui compra por 16 mil reais todas essas concorrências nós fizemos na época que nós denunciamos que o governo estava vendendo por 21 no orçamento agora você vai ter que colocar uma academia para uma cidade por 25 mil reais é a maior inflação que a gente vê desse governo novo que está aí então não pode acontecer isso eu já estou pedindo antes que aconteça eu quero parabenizar o deputado Cleitinho pelo seu vídeo nas redes sociais na rede social onde mostrou a farra dos ônibus que estavam lá dos veículos que estavam lá como eu acho que todos os deputados aqui agora receberam depois o telefonema olha aqui pede o governador para dar um um ônibus desse pede o prefeito para mandar pede o governador para mandar para a nossa cidade aqui uma ambulância dessa só que o deputado Cleitinho e a população não sabe o seguinte aquilo tudo já foi dado só não foi entregue por quê? porque as prefeituras não tinham documentação para receber esses veículos então os veículos estão lá agora pasmem senhor pior é o seguinte o Pimentel você está achando que ele ia deixar alguma coisa para o outro governo? lógico que não ele limpou tudo que tinha que dar e deu só não entregou porque se dá algumas prefeituras que tem uma condição pior porque as outras não tinha documentação agora é só analisar esses ônibus que estão lá que ainda não foram pagos eu estou preocupado não é com aqueles ônibus que estão lá não eu estou preocupado com aquele ônibus que está atendendo Itabirito porque a fábrica vai pedir de volta porque o Pimentel comprou entregou para vários lugares e não pagou meu medo agora é juntar todos os ônibus que foram dados para o transporte escolar que não teve o pagamento deixou o pagamento agora e o pagamento vai ser difícil fazer eles iriam tomar então esses que estão lá que foi filmado esses aí tem dono só que não foram entregues por inadimplência das prefeituras os carros da mesma forma porque o governo passado limpou tudo limpou tudo que tinha que dar e entregou então é com tranquilidade que a gente fala primeiro nós não podemos superfaturar os carros que estão nós não podemos superfaturar as academias e esses aí eu faço um apelo ao governo que chame essas cidades cidades que estão com dificuldade financeira que não arrumaram a documentação mas que levem em conta a necessidade o transporte dos alunos nesse ano muito obrigado senhor presidente pela ordem senhor presidente também comunicar que nós vamos receber como todos os deputados nós já mandamos acompanhar no aeroporto o nosso presidente da Unali o deputado Kennedy de Santa Catarina que estará aqui na assembleia daqui a pouco também para conhecer os nossos amigos e discutir alguns assuntos importantes para os deputados como o aplicativo que está sendo colocado hoje e vai ser apresentado pela nossa cidade muito obrigado muito obrigado deputado do Encarna Silveira com a palavra a deputada Beatriz Chequeira pela ordem obrigada presidente boa tarde a todos nós eu pedi pela ordem para apresentar a população de Congonhas o requerimento já protocolado à mesa diretora nós estivemos ontem numa reunião pública eu deputado Cleitinho deputado federal Padre João e outros parlamentares e a situação em Congonhas é muito grave e nós temos o compromisso pelo menos eu firmei esse compromisso o deputado Cleitinho também firmou de sermos porta-vozes de pessoas que a mineradora não está escutando e está negligenciando então presidente o que nós estamos pedindo é que seja encaminhada a companhia siderúrgica nacional em Congonhas pedido de providências para exigir da empresa a imediata transferência da escola municipal e da creche que estão localizadas logo após a barragem um imediato plano de realocação provisória das famílias que desejarem sair daquela região até que seja providenciado o fim das barragens são oito segundos entre o rompimento da barragem e a capacidade e ela chegar até os primeiros moradores todos nós vamos pensar o que é possível fazer para correr de um mar de lama em oito segundos que é o primeiro é o primeiro impacto na primeira comunidade um imediato plano com prazos estabelecidos para o fim das barragens que é o famoso descomissionamento a empresa apresentou ao ministério público um documento ao qual eu tive acesso fiz a leitura ontem durante essa reunião pública e não há prazo a empresa não estabelece um prazo para o fim desta barragem um plano de segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras nós aprendemos que as mineradoras não cuidam dos seus trabalhadores tanto é que em Mariana morreram 13 trabalhadores da Samarco terceirizados e agora centenas de trabalhadores da Vale em novo crime com rompimento da barragem em Brumadinho além da garantia de empregos porque nós sabemos que a chantagem em relação ao desemprego é o próximo passo que as mineradoras atuam para controlar a população e a situação local a elaboração de um plano de emergência as reuniões que eu tenho ido presidente as mineradoras não tem plano de emergência se a barragem se rompe o que acontece as pessoas serão levadas pela lama não é a primeira reunião pública que eu participo com mineradoras diferentes em que não há um plano de emergência que garanta a vida dessas pessoas que elas saiam dali com vida e então um plano de emergência para o distrito de Caetano Lopes em Gessiaba e por fim e não menos importante que todas as ações sejam elaboradas com ampla participação da comunidade porque as mineradoras tem um processo de controle e também tem um processo de negligência e de invisibilizar a voz e o que as comunidades querem em relação às suas vidas e aos seus territórios também um segundo requerimento solicitando ao coordenador estadual da defesa civil estadual de Minas Gerais pedido de informações sobre as áreas de risco porque isso também pode ser um elemento importante para a imediata transferência da escola municipal e da creche que lá se encontra então eu presto contas da população de Congonhas pela nossa atuação também nos comprometemos assim que as comissões forem organizadas a realização de audiência pública para que a mineradora venha a esta casa para que a comunidade venha a esta casa e nós possamos debater a situação das mineradoras no estado de Minas Gerais por fim quero deixar uma saudação foi numa estrada de terra em Anapu no Pará que no dia 12 de fevereiro de 2005 uma mulher de 73 anos foi assassinada com seis tiros seu crime foi a luta por moradia por terra pela preservação ambiental então eu termino essa minha fala saudando a irmã Dorothy e toda a sua luta se calarem a voz os profetas as pedras falarão então um forte abraço a todos que fazem a luta e a todos que sofrem a perseguição por fazerem dessa importante luta por moradia por terra pela preservação ambiental irmã Dorothy presente muito obrigado do deputado Beatriz a presidência no uso de suas atribuições e tendo em vista a nota técnica emitida em 6 de fevereiro de 2019 pela gerência geral de tecnologia da informação dessa casa atestando que faz as técnicas em serviços externos afetam o funcionamento do Civeges afetou afetaram o funcionamento do Civeges na manhã do dia 4 de fevereiro de 2019 então decide considerar para fins de protocolo e procedência das proposições enviadas por meio de Civeges entre 8 e 13 horas na data mencionada o horário de solicitação do protocolo e não o horário de conclusão do protocolo mesa da assembleia fevereiro de 2019 presidente Agostinho Patroso comunicação do deputado Sábio Sousa Cruz comunicando sua indicação para líder do bloco constituído pelas bancadas do MDB e PV e das representações partidárias do PRB PDT POD e DC conforme ata em anexo informando que a denominação do referido bloco será Minas tem história e indicando o deputado Douglas Melo do Aicon Franco e Neivando Pimenta para vice-líderes do referido bloco do deputado Luiz Humberto Carneiro indicando os deputados Coronel Sandro Guilherme da Cunha Gustavo Mitre e Roberto Andrade para vice-líderes do governo do deputado André Quintão comunicando sua indicação para líder do bloco constituído pela bancada do PT e pelas representações partidárias PR Rede Pessoal PROS e PCdoB conforme ata em anexo informando que a denominação do referido bloco será Bloco Democracia e Luta e do deputado Luiz Humberto Guilherme comunicando sua indicação para líder da minoria ciente publicse Requerimento sujeito ao despacho do presidente Requerimentos ordinários números 26 e 59 de 2019 deputado Tadeu Martins Weit solicitando respectivamente desarquivamento dos projetos de vez número 4258 de 2017 de 2015 de 2015 requerimentos do deputado Requerimento ordinário número 58 de 2019 deputado Antônio Carlos Aranjo solicitando desarquivamento do projeto de vez número 1744 de 2015 e também requerimentos ordinários números 92 93 96 96 a 99 e 101 de 2019 do deputado Sargento Rodrigues solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de vez números 3.426 de 2016 4.779 de 2017 5.194 5.226 5.337 5.174 de 2018 e 3.398 de 2015 Requerimentos ordinários também número 2.2000 e 2.27 de 2019 do presidente do Tribunal de Justiça contido nos ofícios números 1 e 2 de 2019 solicitando respectivamente o desarquivamento do projeto de vez número 5.389 de 2018 do projeto de vez complementar número 58 de 2016 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno eu gostaria de pedir a presença do deputado sargento Rodrigues por favor só para ver um requerimento de minha autoria aqui que eu vi mas como presidente eu não poderia ter não não teria validade rapidinho passa para a presidência o deputado sargento Rodrigues requerimento ordinário número 58 de 2019 do deputado Antônio Carlos Arantes solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 1744 de 2015 a presidência devolve a presidência dos trabalhos a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno a presidência devolve a presidência dos trabalhos ao deputado Antônio Carlos Arantes muito obrigado deputado sargento Rodrigues a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 13 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta essa reunião muito obrigado a todos você acompanhou o primeiro vice-presidente deputado Antônio Carlos Arantes encerrando a reunião ordinária desta terça-feira